Olá! Ué, galera! Rapaziada do vídeo de hoje, bom, eu estou aqui mais uma vez indoors pra poder tentar fazer o bug que eu falei pra vocês, que é muito roubado e que você precisa aprender pra poder você conseguir fazer e passar do Grumble sem preocupação, beleza? Então, galera, seguinte, logo no começo do vídeo, eu quero que você já deixe aquele likezão aí e se inscreva no canal, beleza? Bom, olha só, galera, eu não sei se vocês sabem, mas tem um bug que faz a gente conseguir passar do Grumble muito fácil, beleza? Então, pra gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que vir aqui e criar uma sala em The Mines, mas precisamos estar aqui com esse evento ligado, Trick or Treat, beleza? Liguei e vambora, vamos ver se eu vou conseguir encontrar o recurso pra conseguir fazer isso. Então, vambora, galera! Beleza, agora que eu estou aqui dentro de The Mines, galera, a parte mais difícil que a gente vai ter que fazer é pegar todos esses doces e tentar encontrar o doce certo. Já pensou? Eu dou a sorte e esse doce aqui já é o doce que a gente quer? Deixa eu ver. Não, não é. Ele duplicou tudo que eu tenho, meu Deus. Ele duplicou meus itens. Ai, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui mais se a gente encontra. Precisamos encontrar, galera, um doce chamado Terminal Velocity. Velocity. Que é velocidade terminal. Eu não sei exatamente como que seria a tradução perfeita. Mas precisamos encontrar esse doce, tá? Porque ele tem uma habilidade que ele consegue arremessar a gente. Ele arremessa a gente pro outro lado. Então, tem um ponto específico lá no mapa que a gente consegue arremessar esse doce e a gente ir lá pro outro lado do mapa conseguindo passar pelo Grumble. E é isso que a gente vai fazer, beleza? Ó, vou colocar aqui o gerador. O gerador não, o núcleo no gerador, né? E agora nós precisamos procurar o doce correto. E depois que a gente encontrar, a gente já precisa encontrar ele de novo. Mano, isso vai ser muito ruim. A não ser que a gente consiga encontrar também o Resgurmitar. Acho que é assim o nome. Que ele consegue fazer você vomitar o último dance que você já comeu. Isso é bom, isso é bom. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Beleza, não tem nada aqui. A gente vai ter que lutear o mapa todo, tá, galera? Então, todas as possibilidades de porta desses armários aqui que você puder abrir, abra, porque pode ser que lá tenha esse doce, beleza? Abriu aqui. Opa, aqui tem. Ouviu o barulhinho, ó. Ó, vamos ver se é esse daqui. E... Mon... Mon... É... Money Walks. Money Walks. Ou seja, esse daqui faz você ganhar dinheiro ao ficar andando. Olha lá pra cima, meu dinheiro subindo aqui, ó. Enquanto eu ando, ó. Se eu parar, o dinheiro parar de subir. Agora voltou a subir, ó. Porque eu voltei a andar. Legal. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí a conta do armário. Que bom. Beleza, ó. Tem doce aqui. O dinheiro tá subindo ainda, ó. Aqui tem cura, mas eu não quero cura agora. Pelo menos não agora, né? Aqui, dois aqui. Opa, tem outro doce aqui. Beleza, vamos ver se um desses dois aqui é o que a gente precisa. Galera, joguei. Não. Esse aqui a gente faz a gente ficar com um barulho no ouvido. Ear Muffs. Vamos lá. E esse daqui é Rock Kangry. Mano, o Rock Kangry é muito ruim, mano. Faz a gente ficar lento. Eu não gosto do Rock Kangry. Ah, é aqui. Vamos vir aqui procurar alguma coisa aqui dentro. Boa. Olha aqui, não tem nada. Eu achei um doce que é o Guidance. Galera, tem doce que, independente se você pegar ele em qualquer partida, ele vai continuar sendo a mesma coisa. Isso é aqui, por exemplo, o Guidance. Que é esse doce aqui. Se você encontrar ele, saiba que ele é aquele doce que faz o Grumble ficar visível, sabe? Inclusive... Ah, não. Eles são diferentes, ó. Esses dois são diferentes. Presta bastante atenção nisso. Esse aqui eu vou testar. Vamos ver. É esse que eu preciso! É esse, galera. Que a gente precisa! Vamos! Achamos! Só que agora a gente precisa achar ele de novo. Esse que é o problema. Tá. Esse aqui é o Guidance. É. Esse aqui é o Guidance. Precisamos encontrar ele de novo. Não, eu não vou... Vai que esse aqui é o Rigogitar. Eu vou testar só esse. Gol? Coke Drop? Como assim? Vou pesquisar aqui. Eu tenho uma listinha, galera, com tudo que os doces fazem. Esse Coke Drop aí, eu nunca ouvi falar. 30 HP extra que não decai com o tempo. Ah, tá ali! Olha só a minha vida, galera! Eu tô com vida a mais agora. Uou! Que legal! Beleza! Tá, precisamos encontrar agora aquele azul que a gente já encontrou. Agora a gente só precisa encontrar. Se a gente encontrar, a gente só vai precisar, de fato, chegar no Grumble. Oh, rapaz. Precisamos só chegar no Grumble, beleza? Ó, vou continuar entrando aqui nessas portas. Ver se a gente encontra armário para abrir e achar o doce azul. É o doce que precisamos encontrar, tá? Então, ó, vou andando aqui. O que tem aqui dentro? Boa sala. Aqui tem bastante coisa. Deixa eu iluminar a sala logo. Ó, ilumina aqui. Ilumina aquele lado de lá. Boa, deixa eu ver. Aqui não é. Ali não é. Esse aqui também não é. Opa. Beleza. Ó, beleza. Achei! Terminal, Velocity! Pronto, galera. Agora a gente só precisa ficar vivo. Opa, pera aí. Não me atrapalha. Precisamos só ficar vivo e ir até o final. Mano, estamos na sala 106 ainda. Vamos tentar fazer um ruchadão. Eita, que sala é essa? Vou ligar o Guidance aqui ou não? Deixa eu ver. 106. Precisamos ir na 107. Ah, vou ligar o Guidance, galera. Porque o Guidance vai mostrar pra gente onde estão os giradores. Ó, liguei. Ó lá, estão tudo lá atrás. Ai, vai cair na minha cabeça. Ó lá, eles estão ali atrás, ó. Tá vendo? O qual a importância do Guidance? Ó, boa. Vamos ver aqui. Beleza, tem um aqui. O outro está aqui. E o outro está aqui. E aí você pergunta, cadê o gerador? Lá em cima. Pera aí. O gerador tá lá em cima. Beleza. E depois... Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui. Sobe. E depois o negócio, o botão de apertar, tá lá no portão. Boa. Nossa, o Guidance ajudou muito aqui agora, tá? Ó, ligamos. Vamos descer. E agora vamos ali, ó. Ligar o botãozinho. Ai, que esse bichinho. Vamos, vamos, vamos. Abre o portão. Opsio, não me atrapalha não. Sala 107. Vamos parar 108. Vamos lá. Speed Runner agora, galera. 108. Ó, meu Deus. O olho nesse mapa, velho. Tem dinheiro aqui. Tem uma mesa pro lado de cá. Olha só. Olha só. Mano, cadê o núcleo? Eu não achei o outro núcleo. Ah, já tô com os dois na mão. Agora que eu vi. Coloca o núcleo e coloca o outro. Liga o gerador. Vamos. Voltamos aqui. Se prepara. Ilumina ali em cima que tem um bichinho. Aperta o botão. E vamos continuar. Sala 109. Boa. Beleza. Sala 112. Eu não vou lutear, galera. Porque o que a gente precisa, a gente já tem. Que é o item Terminal Velocity. Beleza? Esse item que precisamos. Vamos lá testar, tá? Pra se a gente conseguir passar do Grumble. Sem precisar fazer o Grumble. Meu Deus. Piscou. Eu vou entrar no armário. Eu não tô confiando na gaveta, tá, galera? Porque veio um ambush e me matou na gaveta. Nossa, que medo que isso aqui dá, velho. Olha isso, galera. Ficar na gaveta é um bug muito bom. Mas dá muito medo, velho. Pode ser que ele volte. Olha ele voltando aí, ó. Ó. Pera, pera. Tá vindo. Espera. Sempre quando ele grita, você entra no armário. Espera ele gritar. Boa. Nosso mapa aqui. Sala 116. Oh, meu Deus. Sala 117. Boa. 120 agora pra cá, né? Isso aí. Estamos fazendo... Oh, meu Deus do céu. Olha, ele bugou. Pera, passa rápido, passa rápido. Calma, calma. Boa. Ele foi pra lá. Vai, vai, Lima, vai, Lima. Vai, vai. Galera, estão fazendo um speed run aqui, hein? Pera, pera, pera. Por que? Por que? Por que ele ficou? Será que foi desligando e ligando a lanterna? Ele ficou... É... É assim? É... É rápido? Direto pra sala número 123. Vamos lá, galera. Estamos quase chegando na sala 140. Chegando na sala 140, precisamos passar do SIC. E aí, depois do SIC, a gente chega no Grumble e consegue fazer o que a gente quer fazer. Ei! Ei! Mano, mano, mano! Confiei na gaveta, confiei na gaveta. Yes! Mano, do nada o Rush veio, do nada. Nossa, o Rush me atrapalhou agora, porque qual sala que a gente tá... Mano, eu vou... Eu vou... Eu vou chutar na sala 127. Ai, 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 ai! Começou o Hout sem querer. Começou o Hout sem querer e eu pensando que era o... O... O dump, né? Que fica na porta. É o speed run, mas também a gente não vai ficar... Né? Agoniado. E vai acabar perdendo, né? Volta. Por carrinho, vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho. Beleza. Volta. Mano, tô concentrado, hein? Avança. Boa, boa, boa. Chegamos, 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 chegamos. Passamos. Vamos agora à sala de novo. Mano, tem muito de... Oh, rapaz. Por acaso aqui, eu vou... Eu vou apertar aqui. Vai que a gente encontra mais... Galera, mais uma vez reforçando. Nunca comam essa bala aqui, tá? Ela vai matar vocês. 130 e quase. Quase chegando lá, galera. Tudo bem? Não. Devagarzinho, devagarzinho. Ai! Tomei um susto. A gente não pode deixar a luz ligada, galera. Porque os bichos estão aqui perto. A gente só pode clicar uma vez assim pra dar uma olhada. Se tem item. 140. Boa. Chegamos no SICK. E agora é a hora em que vamos enfrentar o SICK. Precisamos passar, galera. Se a gente perder, a gente vai perder o nosso item. A gente não quer isso. Não quer perder o nosso item. Tá? Que se a gente perder esse item, a gente não vai conseguir fazer o nosso bug. Beleza? Mano, Lima, você já passou por isso várias vezes. Não é difícil. Vamos, vamos, vamos. Correu. Jump. Jump. Boa. Sala 142. Vamos lá, Lima. Você só precisa passar por aqui. Você já fez isso várias vezes, meu amigo. Eu acredito em você. Vamos. Sala 143. Precisamos chegar na 145. Pra direita, beleza? Vamos. Tem que ficar de olho na luz, galera. Espera. É direto, direto. Beleza. Então, pulou. Meu Deus, mano. Parece que a gente vai cair, velho. Pra esquerda. Pulou. Beleza. Tá? Aqui vai ser um problema. Ele vai virar pro outro lado ou não? Não. Ele foi direto na porta. Beleza. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Agora, galera, vai vir a parte final. que, em tese, é a mais perigosa, que é o carrinho, tá? O carrinho, ele não é difícil, mas tem momentos em que fica muito complicado. A gente vai conseguir. Eu confio. Chegou o carrinho. Vamos lá. Abaixou. Passou. Levantou. Olhou. Presta atenção pra onde a luzinha vai. Virou pra direita. Vamos. Presta atenção. Tem muita coisa que acaba atrapalhando a gente saber qual é a direção certa. E aqui é a direita. Meu Deus, mano. Tô com medo. Vai dar bom. Vai dar bom. Direita. Nossa, quase que eu perco. Foi muito em cima. Quase que eu perdi. Calma. Foca ali, mas sala 47. Ah, a luz sumiu. A luz sumiu. Eu não tô conseguindo ver. Beleza. Pra onde? Pra esquerda. Esquerda e abaixa. Beleza. Levantei. Direita. Tava indo um em cima do outro. Isso que me complica. Sala 148. Por favor, vamos conseguir. Direita. Boa. Esquerda. E abaixa. Levantou. Olhou. Desceu. Subiu. Subiu. Beleza. Fica de olho. Fica de olho. Porta 149. Yes. Yes. Conseguimos. Conseguimos, galera. Agora a gente vai testar o nosso bug. Vamos testar o nosso bug pra ver se ele realmente funciona. Vira à direita. Tá. Ó. Beleza. Avançamos. Avançamos. Desceu. Pulou. Oi. Vamos. Corre aqui, ó. Corre. Corre dele. Correu aqui. Correu. Correu. Chegamos aqui. Vou até olhar pro Bramon ali. Meu Deus, mano. Chegamos aqui nessa parte aqui. Apertou o botão, galera. Apertou o botão. Ó. Aperta o botão. Vai, vai. Vai logo. Carrega. Beleza. Abriu o portão. Agora é hora de a gente testar. Tá, galera? Vamos lá. Resumo de novo. Bom, eu tô com essa bala aqui, que se chama Terminal Velocity. Beleza? Essa bala, o que que ela faz? Ela arremessa a gente pra um lugar muito longe. E eu vi que tem como você fazer isso aqui, galera. Você pode vir aqui, mirar aqui, ó. Um pouco nesse ponto de cá, tá? Que tem três pilastras, ó. Um, dois, três. Mira um pouco aqui, pega a bala e joga. Agora, vamos ver se isso realmente funciona. Mano, vamos ver. Vamos ver. Joguei. Passamos pro outro lado. Abrimos a porta. Sala 151. Descemos. A gente não precisou enfrentar o Grumble. Sala 152. Mano, funciona. Funciona. Véi, que da hora. Então, se você quiser tentar ir, ó. Procura a bala terminal Velocity e usa, galera. Meu Deus, que da hora, mano. Aí, agora, a gente vai e corre, é, pra continuar. E vamos chegar no final, tá? Aqui, ó. Sala 143. 53. Vamos pra 154. Boa. Agora, eu tô feliz. Eu não quero, eu não quero nem tanto chegar no final. Mas vamos chegar agora, só porque a gente já tá aqui, né, galera? Meu Deus. Galera, deu certo. Happy, happy. Eu sabia que ia dar certo, velho. Deu certo. Quem é? Quem é? Quem é? O Rush? Lá vem o Rush. Quando ele gritar, a gente entra no armário. Gritou, gritou, gritou. Meu Deus, isso é engraçado, velho. Isso é engraçado. Outro? Pensei que tava vindo outro. Boa. Sala 156. Ilumina pra gente saber onde a gente tá. Lá na frente. Vamos. Vamos correndo aqui. Ai, que susto. Sala 159. Não, não é que... Ai, bicho. Pera aí, eu preciso ver onde a 160. É aqui. Boa. Sala 161. É aqui. Psy, pera aí. Vamos lá. Ai, é o Figuri. É o Figuri, meu Deus. Bom, eu vou usar o Guidance aqui pra gente saber onde tá. Ó, tem um aqui. Não. Pera, um tá aqui, ó. Nessa gaveta aqui. Beleza. Usei. Calma aí, Figuri. Calma aí. E o outro tá lá, ó. Tá ali, ó. Galera, o Guidance é muito bom de usar pra você ver tudo. Olha isso. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Olha só. Olha só. Tá aqui, ó. Pegamos aqui. A gente já vem aqui. Liga o gerador. Boa. Aguarda um pouco, né? Porque ele pode acabar vindo na nossa direção. Espera. Valeu, valeu, Figuri. Tô indo, tá? Tchau, tchau. Gate Power. Gate Power. Vamos lá. Aletra com sala 1 e a 2. Mano, tamo indo bem, tá? Já conseguimos fazer o resultado que a gente queria. Conseguimos fazer o bug de não precisar enfrentar o Grumble, né? O que foi incrível. Achei incrível. Achei que realmente foi muito legal. Qual é a sala? 1 e a 5. 1 e a 6 agora. Ai, tá aqui. Mas cadê o armário? Vou ter aqui na próxima sala. Eu acho que eu tava do lado de um armário, galera. E se eu não me engano, agora, depois que a gente passou do Grumble, não tem como reviver. Ou tem. Nossa, parece que eu nem tentei me esconder, né? Nossa. Dá pra reviver. Boa. Dá pra reviver, galera. Dá pra reviver. Reviver. Mas eu quero meus itens. Vamos voltar lá. Deixa eu ver se realmente era um armário que tava do meu lado. Não, não tinha armário aqui, galera. Não tinha. Eu pensei que isso aqui era um armário. Não é. Se eu tivesse avançado, até tinha um armário aqui. Mas ele tava muito à frente. Como é que eu encontro o Terminal Velocity? Nossa, eu vou tentar procurar ele de novo. Aqui. Pra ver se a gente consegue usar lá no final. E eu me arremessar lá pro meio. Será que dá? Eu vou tentar fazer o bug do bug, galera. Se a gente conseguir encontrar de novo esse item, eu vou tentar fazer o bug de novo. Só que lá no final. Será que eu consigo me arremessar lá no meio? E, tipo, morrer logo? Ou eu tive outra ideia? E se a gente tentar passar com o doce e ir lá no castelo e eu tentar me jogar? Pra trás do castelo. Mas pra isso eu preciso encontrar o doce. Eu não acho que a gente vai encontrar, na verdade, galera. Eu encontrei, galera. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Boa. Calma. Se esconde. Se esconde. Eu encontrei, galera. Eu vou tentar usar ele lá no castelo. Entra! Nossa. O som ficou meio abafado. Vocês viram? Ó, galera. Avançamos bastante já, ó. Sala 1,79. A gente tá conseguindo avançar bastante. Já estamos na 1,80. Olha só. A gente tá conseguindo ir rápido até. E aí eu preciso usar esse item aqui em algum lugar, galera. Onde será que eu uso? Preciso achar um armário. Tá, dá pra esconder aqui dentro. Acho que dá pra esconder aqui. Dá pra esconder aqui. Boa, boa, boa. Conseguimos. Não achei que a gente fosse conseguir, mas conseguimos. Galera, de novo. Nunca comam essa bala aqui. Ela é do mal. Ela vai limitar. Não, 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 não. Não comam essa balinha ali, velho. Vamos ligar o gerador e ver se vai dar certo agora. 1, 2. Boa. E agora puxamos o kit power e já estamos na sala número 185. Nossa, conseguimos ir muito longe. E mais uma vez estamos com uma bala que arremessa a gente. E a gente pode tentar ser arremessado pra outro lugar. Talvez pra fora do castelo. Não sei, não sei, não sei, não sei. Boa. Tá, tem que ir lá em cima jogar o carrinho pra baixo agora. Boa. É só ligar aqui, né? Tem que trocar isso aqui pro carrinho não cair fora. Liga isso aqui. E vamos começar a empurrar o carrinho. Se a gente fazer isso aqui, ó. Ele pega a velocidade. Ele pegou até uma velocidadezinha, mas foi muito devagar. Vai! Carrinho! Desceu com tudo. Viu! Quebrou lá pra gente passar. Eu queria encontrar guidance. Quais as chances de encontrar guidance? Mano, não é possível. Tudo que eu tô falando eu tô encontrando. Eu queria encontrar mais guidance. Eu queria mais guidance. Eu queria. Eu queria mais. Eu falei e encontrei, galera. Como isso pode acontecer, véi? E agora vamos chegar na sala de número 195. Onde nós vamos enfrentar o SIC mais uma vez. Só que esse realmente eu tenho um pouco mais de medo. Porque eu não gosto daqueles túneis, galera. Eu odeio aquele túnel. Tomara que a gente não perca, tá? E eu peguei o guidance justamente pra conseguir me ajudar. Caso a gente perca por algum motivo. Nossa. O pior que você usar o guidance é só naquela sala. Esse aqui que abrir a próxima sala não vai contar. Corre. Beleza. Já sai correndo ali, mano. Ó, aqui já não. Aqui não é reto, né? Ó, já tem que virar aqui em algum lugar. Boa. Reto. Reto. Boa. 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 Pulou. Beleza. Ó, aqui é direto. Beleza. Tranquilo. Aqui já foi. Aqui já foi. Sala 197. Foi direto. Preste atenção na luz que ela vai virar em algum lugar. Virou e foi pra direita. Isso eu vi. E aqui é reto. É reto ou tem que virar? Virou pra esquerda. Meu Deus. Que sorte. Consegui ver. Pulou. Boa. Sala 198. Eu acho que eu vou usar o guidance aqui. Usei o guidance. Vamos ver onde tá a porta. Vai virar? Virou. Não, não virou. Eu já usei o guidance, mas ele não me ajudou em nada. Eu pensei que a gente ia conseguir ver onde tá a porta. Eu não tô vendo. O guidance não funcionou aqui. Vai, boa. Ah, tá. É porque ele só ilumina a porta. Ele não... Ele não fica mostrando 100% onde tá a porta. Mas... Conseguimos passar. E agora... Eu tô pensando se eu me jo... Oh, pera aí. Eu tô pensando se eu uso essa bala agora pra me jogar já lá embaixo. Eu tô com medo porque eu acho que se eu... É. Ia começar do nada. Mesmo assim... Depois que a gente abriu a porta, ele já ia começar sozinho. É, galera. Precisamos conseguir passar aqui. Vocês sabem que eu consigo. E aí depois eu tento fazer isso no castelo. Vamos ver se eu vou ter sorte em conseguir passar pra jogar isso aqui lá no castelo. Tá? Não garanto vocês, galera. Vocês sabem que eu consigo jogar. Mas... Realmente é um pouco difícil. Passamos aqui. Esses braços estão querendo pegar a gente. Boa. Ligamos o primeiro. Tranquilo. Até aí. Tudo tranquilo. Descemos ali agora, ó. Vai, 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 vai. Descemos aqui. Já pulamos aqui. E pula lá. Boa. É tranquilo, é tranquilo. É só não ficar desesperado. Se desesperar, a gente perde. Beleza. Mais um. A gente tem um aqui do lado. Bem aqui do nosso lado. Aqui. Dá pra pular aqui. Meu Deus. Pulei num lugar difícil, hein. Talvez não era pra ter pulado. Aí esse pulo aqui é difícil, tá? Tem que ficar longe. Boa. Conseguimos. Agora é conseguir só mais uma vez. Foi tranquilo. Se a gente conseguir mais uma vez, a gente pode tentar usar essa bala lá no castelo. E tentar ultrapassar o portão. Pra ver o que tem atrás do portão. Vamos lá. Pulou aqui. Pulou. Boa. Nossa, agora tem esse bicho que atrapalha muito a gente. Boa. Pula ali. Pula aqui. E sobe. Beleza. Fomos o primeiro. Eu acho que aqui eu vou subir aqui. Dá pra tentar passar do outro lado. Dá pra passar por aqui, ó. Deixa eu ver. Talvez debo fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ou não dá. Ou não dá, não. Fazer isso aqui não dá, não. Não dá. Poderia dar. Se desse, daria muito bom. Pula. Boa. Ligamos um. Ligamos outro. E aonde tá faltando um? Eu liguei aqui. Ah, tá aqui do lado. Dá pra passar aqui, eu acho, ó. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Não acredito. Meu Deus, quase que ele me pega. Passamos, passamos. Passamos, galera. Vamos tentar usar essa bala lá no castelo. Vamos tentar pular por cima do portão. Será que a gente consegue? A gente conseguiu bugar o Grumble. Vamos ver se a gente consegue, galera. Beleza. Cheguei aqui, galera. Vamos subir. Vamos aqui em direção ao castelo, velho. Será que dá? Vamos tentar. Eu vou pegar minha bala aqui, beleza. Vamos mirar lá pro outro lado. Eu não sei se vai dar certo, mas não custa tentar. Vai, bala! Galera! Nossa, eu voltei tudo. Eu voltei tudo. Tudo. Tudo, tudo. Meu Deus, mano. Tá, eu vou ter que ir lá pro outro lado de novo. Beleza, beleza. Vamos voltar lá a musiquinha tocando, mano. Não seria da hora se por um acaso a gente passe achando ela de novo? Encontrei ela de novo. Oxe, não dá pra subir. Eu não tô conseguindo subir, galera. Será que eu consigo usar a bala pra ir lá pra cima, pelo menos? Mano, não dá pra subir. Não dá pra subir. O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. É, galera, a única coisa que eu vou ter que fazer aqui agora é usar a bala pra me jogar lá pra cima. Porque eu consegui bugar. Quando eu tava ouvindo essa musiquinha tocando, é porque eu já subi. E aí quando você sobe, meio que tudo que tá pra trás já foi. Então agora eu vou tentar usar a bala pra subir. É, acho que não vai dar certo não, pra falar a verdade, tá, galera? Não vai dar certo isso aqui, mas... Vamos lá, vou jogar. Vai! 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 Bom, o vídeo fica por aqui. Não tem como eu zerar o jogo mais. Eu vou ter que, literalmente, dar um Alt F4. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e fui!